Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Ele, então, nos aciona para que nós participemos ao vivo lá do seu jornal, como a gente faz no jornal da Jovem Pan, praticamente toda semana, pela manhã. Enfim, a gente participa também na Record, enfim, a gente participa de várias emissoras aqui da nossa região. O que chamou a atenção de tudo isso que nós estamos vendo do padre Edson Maurício, a suspensão dele, o decreto do bispo Dom Paulo César, que acabou suspendendo o padre Edson de todas as suas funções de ordem, ou seja, o padre é ordenado, né? O padre, então, ele foi suspenso e tudo mais, será enviado outro paroco para a paróquia de Santo Expedito, mas a paróquia, a diocese demorou demais. A Igreja Católica merece todo o respeito de toda a população e quando acontecem fatos desse tipo com os seres humanos, porque os seres humanos são falhos e tudo mais, não defendendo, pelo amor de Deus, não é esse o fato, mas se toma uma atitude rápida, evita aquele monte de comentário imbecil que a gente viu no Facebook, aquele monte de situações desagradáveis que a gente viu ao longo de todo o dia, a diocese demorou demais, porque a diocese passou a mão na cabeça do padre Edson durante muito tempo. Se tivesse tomado decisões lá atrás, quando de outras situações dessas, né? Tudo teria sido resolvido. E só tomou a decisão, a diocese só tomou a decisão da suspensão do padre, porque o vídeo foi divulgado. Se o vídeo não tivesse sido divulgado, muito provavelmente ainda estariam aguardando as investigações. Aliás, no decreto, na nota de esclarecimento, começa exatamente assim, falando da primeira linha, as imagens divulgadas e tudo mais, né? Algo que já se sabia, que se tinha conhecimento, algo muito mais grave já aconteceu, né? Quando o padre embriagado na rodovia do trabalhador, que liga matão a dobrada, não conseguia parar sobre as pernas, colocando a vida de outras pessoas em risco, a sua condição de homossexual não colocou ninguém em risco. Até que houve a extorsão e culminou na morte de uma pessoa, que é o Sargento Arruda. Esperaram chegar nesse ponto? Se tivessem tomado uma atitude antes, né? De suspensão, que fosse o caso, de suspensão preventiva, se tivesse tomado essa atitude lá atrás, quando das primeiras denúncias, quando das primeiras proezas do padre, digamos assim, talvez uma vida tivesse sido preservada. Então, a diocese de São Carlos foi omissa nesse ponto. Foi omissa. E foi de novo, agora demorando para decretar a suspensão do padre, só na quinta-feira. Deixando todo esse comentário em cima da igreja, toda essa coisa ruim em cima de uma instituição tão importante para a humanidade. Responsabilidade, esse é o ponto. Porque se ele não fosse mais padre, se ele não fosse mais padre, se já tivesse acontecido a suspensão lá atrás, quando dos primeiros atos incongruentes com a função de sacerdote, porque tem um cânon sobre isso, e é bem completo, e nós lemos, embora só conseguia cópia em inglês, mas a gente conseguiu ler, graças a Deus. Então, sabe aquela coisa de, se tivesse sido responsável lá atrás, talvez não tivesse acontecido aqui hoje? Por quê? O fato dele ser homossexual ou não, que não diz respeito, é de fora o íntimo, o fato dele ser homossexual não geraria extorsão se ele não fosse padre. Então, se tivesse tomado atitude lá atrás, se tivessem, ao invés de passar a mão na cabeça dele, ou tivessem punido exemplarmente, que diferença faz um vídeo de uma pessoa intimamente se relacionando com outra pessoa? Circularia no WhatsApp, mas não renderia 80 mil reais, como foi pululado na internet, no próprio depoimento do padre, e também no depoimento do marginal? Por que que, olha, ou você me dá 80 mil ou eu divulgo esse vídeo? Porque era padre. Você percebe onde eu quero chegar? Então, se quando teve, lá em 2014, que foi a primeira matéria que nós colocamos, até fomos duas horas da manhã, pessoas ligando na casa da gente, olha, você colocou o nome do padre, está aí, olha, está aí. Defenda a sua religião, mas defenda a sua religião fazendo o certo para que as pessoas vejam, nossa, esse fulano é extraordinário, é sensacional, porque ele é, e olha, ele é católico, olha, ele é evangélico, olha, ele é espírita, olha, ele é umbandista, olha, ele é budista, olha, ele é do candomblé, ele é sei lá do que, olha, esse sujeito é extraordinário, ele é agnóstico, ele é ateu. Percebe? É a conduta que faz a diferença. Aí, o que que acontece? As pessoas da diocese de São Carlos não tomaram a decisão quando deveria ter sido tomado lá atrás, pelo menos essa de efeito suspensivo, talvez, pelo fato de aí, então, ele não ser mais padre, talvez não existiria extorsão. Em não existindo a extorsão, não teria vindo um sargento de Araraquara para Matão tentado ajudar o padre e com isso ter levado dois tiros no peito e falecido. Não estamos responsabilizando ninguém, estamos só dizendo que às vezes a morosidade na tomada de decisão pode culminar na perda de vidas, isso em todos os sentidos. Se você leva uma vida empurrando com a barriga a sua vida, uma hora ou outra a vida vai te ensinar que não é assim que faz, que não é assim que a gente deve agir. Infelizmente ou felizmente é assim, a vida ensina a gente. Agora, se a diocese de São Carlos, repito, tivesse tomado uma atitude lá atrás, quando fatos mais graves, inclusive, do que um vídeo de relacionamento íntimo do padre com uma outra pessoa, por mais que essa outra pessoa fosse envolvido com outros crimes anteriores, egresso da cadeia, não geraria extorsão. É, outra, aí poderíamos entrar na área do sexismo, poderíamos entrar em um monte de situações, mas analise da seguinte forma, se de repente esse vídeo tivesse o padre em um relacionamento íntimo com outra mulher, será que teria a mesma repercussão? Então, se não tivesse, se não teria a mesma repercussão, nós estamos falando, então, de algo extremamente grave e preconceituoso, o que é pior ainda. As pessoas que estão achando nojenta a situação de ver dois homens se relacionando, estão achando nojento porque é um padre que não deveria estar naquela situação pelo voto de castidade que eles fazem, ou porque é um relacionamento homossexual. Então, também aqui cabe outra reflexão a isso. Mas eu não quero entrar muito nessa parte de sexismo, de homofobia, etc., seja lá o nome que a gente queira dar. Não sou especialista, estou aprendendo, mas não sou especialista ainda. A Amanda tem me ensinado muito nesse sentido. Então, precisamos entender as coisas que, em não tomar decisões, em não tomar decisões, isso em todos os âmbitos da nossa vida, profissional, pessoal, seja lá o que for, a não tomada de decisão pode gerar um monte de outras problemáticas para frente. E, na minha opinião, a omissão da Diocese de São Carlos com relação aos atos que, na minha opinião, repito, foram mais perigosos os anteriores do que essa situação de um vídeo, simplesmente, não estou falando do vídeo que culminou na morte do Sargento, não entendam bem. Estou dizendo o seguinte, ele tem um relacionamento íntimo com uma outra pessoa, é um problema dele. Ele dirigindo embriagado, em zigue-zague, pela rodovia do trabalhador, colocando a vida de outras pessoas em risco, com graves acidentes que já aconteceram naquela rodovia, e com mortes, é mais grave, não é? Claro que, por fim, se tivessem tomado decisão lá atrás, suspendendo, e não passaram a mão na cabeça, até os próprios parocos, perdão, até os próprios fiéis da igreja que acharam que, nossa, estão fazendo um cavalo de batalha e passaram a mão na cabeça do padre também, hoje são os mesmos que estão com nojinha do vídeo que viram. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Espero não falar mais desse assunto, porque a gente não precisa de mídia em cima dessa situação. O fato é que, no Bom Dia Ora 1, eu não tinha comentado ainda sobre o decreto, que chamou muito a atenção. Eu queria ler até, Amanda, se eu pudesse aqui, ver se eu consigo trazer aqui o nosso portal. É, mas eu não consigo ler aí. Eu vou tentar trazer aqui no nosso portal, porque tem três considerandos no decreto que me chamaram muito a atenção e que eu queria compartilhar com vocês. A Amanda vai passando aí, mas eu não consigo ler. Vou ler aqui. Os considerandos que me chamaram a atenção. Considerando as graves denúncias perpetradas contra o reverendíssimo padre Edson Maurício acerca do atentado contra o sexto mandamento do decálogo, que é não pecar contra a castidade. Considerando que compete ao bispo diocesano urgir a observância das leis eclesiásticas. E o terceiro considerando. Considerando a gravidade dos fatos, não dispensamos outras penalidades. A diocese de São Carlos, o bispo Dom Paulo César, decreta formalmente, para que produza todos os efeitos legais, a suspensão preventiva canônica total do uso de ordens do padre Edson Maurício. O referido sacerdote, em consequência, fica privado do uso de ordens e não tem jurisdição para presidir ou administrar qualquer sacramento ou sacramental. Esse é o decreto, que está lá inteiro no portal Araú. Se nós olharmos um pouquinho mais para baixo a nota de esclarecimento, está lá. Diante das imagens e fatos atribuídas ao padre Edson Maurício, padre da diocese de São Carlos, vimos ao público esclarecer que medidas canônicas foram adotadas de imediato. Não foi não. Demorou. Tendo por base o cânon 1395, parágrafo 1 e 2 do Código de Direito Canônico, o padre foi suspenso de todas e quaisquer atividades, incluindo o ofício de pároco da paróquia de Santo Expedito, na cidade de Matão. Esse cânon 1395, parágrafos 1 e 2, diz respeito à pedofilia também. Não é o caso, mas o cânon diz também. Que são atitudes libidinosas e que diz respeito também à pedofilia. O padre segue a disposição da justiça para esclarecimento do caso. Esse efeito, essa suspensão preventiva que foi tomada, ela... O Dalsir está falando aqui que a internet dele não volta. lá, a Vivo está morta, ele escreveu, para ele participar. Meu amigo, nós estamos ao vivo. Se você aparecer ali na tela, a gente te chama. Viu, meu amigo Dalsir? Grande abraço. Então, só continuando aqui com o... O que eu dizia, essa suspensão preventiva, ela tem a... O trâmite pode durar até cinco anos. Ela tem validade de até cinco anos. O cânon vai ser instaurado, um inquérito, vai, um inquérito lá, enfim, vai ser apurado, vão ser apurados os fatos, e essa suspensão pode durar até cinco anos, e esse processo pode chegar até o Papa Francisco para aí sim acontecer a... O termo não é esse, mas vamos usar. A demissão do Papa. Seria estornada a ordem ou ele seria excomungado da igreja. Isso pode acontecer só daqui cinco anos, se vier a acontecer. Tá bom? Então, é bem nesse sentido que a gente tem que analisar as coisas. Repito, na minha opinião, na minha opinião, se a diocese de São Carlos tivesse tomado uma atitude lá atrás, quando das recorrentes situações envolvendo o Padre Edson, algumas delas escondidas da imprensa e algumas delas não foram escondidas da imprensa, se tivesse tomado a atitude lá atrás, talvez, ou pelo menos a probabilidade de ter se preservado a vida do sargento nessa circunstância teria sido maior. Porque, não sendo mais padre, talvez não houvesse a extorsão. E se talvez não houvesse a extorsão, nada disso teria acontecido. Né? Essa é a minha opinião. Bom, agora são oito horas e mais... Nossa Senhora! Oito e vinte? Benza a Deus como fala esse homem. Vamos lá, vamos ver as imagens da Cícia. Está lá no sol. Está lá no sol ali. Vamos ver. Onde é? Francisco... Ah, Francisco Mastropieta. Deve ser em frente ao Caju. Não é isso? O sol está forte, né? Não tem nebulosidade. É a Copasco da Trevisão. É realmente lá em frente ao Caju. Bem em frente ao Caju. Está lá o Poço da Águas de Matão, a rotatória da 15. Bonito aí, né? São belas imagens. São muito belas imagens, né? Olha só, são lindas mesmo. Olha o sol, a pino. Já logo de manhã. Olha lá. Oito e vinte e um. É o Caju mesmo, olha lá. Olha lá que bacana. Olha lá que legal. Gostei das imagens, viu? Gostei das imagens. Muito bom. Bom, vamos para a previsão do tempo, que ontem eu achei que a gente ia errar. Obrigado, Cissa. Vai lá para o Rogério Baldam, faz favor, tá? Para a gente ver o que a gente consegue lá. Eu falei, por favor. Mais delicado ainda? Como que é mais delicado que isso ainda? Oi, Cissa. Vai lá, viu? Vai lá. Rogério Baldam. É, vai descendo e vira direito. E ontem, na previsão do tempo, eu achei até que não ia dar, viu? Porque começou uma nebulosidade forte. Falei, ah, vai acabar chovendo. Porque estava 0% de probabilidade de chuva. Hoje está com 80%. É quando o clima-tempo diz assim, sei lá. 80% de probabilidade de chuva. Se chover, serão 5 milímetros. O matão amanheceu com 20 graus. Nesse momento, nós estamos com... Não dá para ouvir aqui. Há? Tem aqui em cima? Vamos ver. Olha daí. Nesse momento, 22 graus com a sensação térmica de 23. Nós devemos chegar, então... Desce lá. Deveremos chegar a 32 graus por volta das 14 horas. Mas tem umas nuvenzinhas lá. Deixa eu ver. Mostra lá para mim. Mostra ali para mim. Está sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva, tarde e à noite. Acho que eles não trocam. O estagiário não trocou, porque é exatamente o que estava escrito ontem. Exatamente o que estava escrito ontem. Mas eu olhei também o IPMET do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E a informação também procede. Também 80%, também 5 milímetros. Muito provavelmente no final da tarde. Aguardemos. 8 horas e mais 23 minutos. Vamos falar de bombeiro? Vamos falar de bombeiro. Não temos vazamento de gás hoje. Mas nós temos fogo em terreno baldio. O que aconteceu? Então mobilizou uma boa parte do efetivo do bombeiro. Bombeiro, eu queria saber o que leva... Bom, nem vou falar nada, porque eu ia falar o que leva o imbecil jogar lixo. A mesma coisa que leva o imbecil é pôr fogo no terreno baldio. Aí o bombeiro tem que trabalhar. E tem que ir lá. E o bombeiro tem que ficar de prontidão para emergências. Não tem que ficar apagando o foguinho que imbecil pôs. Esse mundo está meio estranho às vezes. Mas vamos lá. Nós tivemos também dois acidentes de trânsito com vítima que foram atendidos pela unidade de resgate do corpo de bombeiros. E um deles aconteceu lá no Monte Carlo, que foi o que mais chamou a atenção. Duas motos colidiram. E os dois tiveram ferimentos leves, mas foram socorridos pela unidade de resgate até o pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. O que foi, Amado? Como foi? De várias motos? Duas motos baterem? É muito mais fácil do que se pensa, viu? Porque é difícil desviar a moto. E às vezes você desvia de um buraco, o outro desvia do outro buraco. Ontem o Toninho Montrezor participou do nosso jornal Hora 1. Ele falou que tem buraco na calçada guardando espaço para ir para a rua. Aí nós falamos que tem buraco com mandato, que já está na rua. E tem buraco suplente aguardando uma paga para ir para... Ai, ai. Quando eu falo essas coisas e eu mesmo rio, mamãe tem uma frase muito interessante, que mamãe fala assim, ele solta o rojão e corre atrás da vareta. É verdade. Eu confesso. É verdade. Vamos aos comentários? Nós temos comentários? Você já liberou lá? Você já clicou lá em cima para aparecer? Será que vai aparecer direitinho hoje? Oremos. Oremos para que apareça o comentário. Ah, apareceu certinho. É a Edna. Oi, Edna. Edna Caetano Eugênio. O Eugênio está atrás, não é isso? Bom dia. E ó, certinho aqui, hein? Adriana Vespa, Mariana de Sousa. Olha. Olha o que é isso. Uma hora dessa da manhã. Uma hora dessa da manhã. Um beijo tascado desse, Adriana. Bom dia, querida. Oi, Bete. Um beijo para você. Feliz final de semana a todos nós, querida. Querida amiga. Tenho um carinho enorme para você, Bete. Você está vendo? Oi, Margarida. Vamos lá. Bom dia, meu amigo. Feliz sexta-feira, meu amigo. Tudo de bom trabalho, amigo. Bom trabalho, amigo. É isso aí. Beijo para você, Margarida. Olha, Nair. Oi, eu vou criar. Dança. Pequenininha. Olha. E só prestando atenção, já fotogênica lá. Depois manda para nós, se estiver assistindo a gente ainda, Nair, manda para nós o nome do bebê, tá? Ou da bebê. A Carmen Botelho. Esqueci o nome do cachorrinho da Carmen. Ela falou. Ela falou. Ui, Carmen, me perdoa. Para nome eu vou falar para você. Pensa. Eu tenho memória fotográfica para aquilo que eu leio, mas para nome eu tenho uma dificuldade, eu confesso, viu? Bom dia, família. Um beijo, Carmen. Desculpa, não lembro o nome da cachorrinha. Cristiano Hermida. Oi, Cris. Bom dia para você também. Margarete Frontaroli. E esse vídeo já está correndo solto no Facebook? É. Olha, deixa eu só falar um negócio. Quem viu o vídeo foram membros da nossa equipe. Eu não quis ver. A Amanda também não quis ver. Fala que eu também não quis ver, poxa. Ela falou. Né? Eu não quis ver. Aí, claro, jornalisticamente a gente tem que ver. Eu pedi para que me fizessem um relatório acerca do vídeo, aquela coisa toda. E foi passado para mim. Olha, assim, 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 né? Não sei. Eu acho uma falta de respeito ficar propagando esse tipo de vídeo dos outros. Até porque foi um vídeo que originou um assassinato, né? Ou teria originado um assassinato. Eu não me sentiria bem em propagá-lo. Mas isso sou eu, né? Cada um é cada um, né? Opa, peraí. Peraí que eu estou recebendo aqui um negócio. Deixa eu ver. Não é possível. Estou recebendo aqui uma pessoa que foi flagrada com uma carriola cheia de entulho. Provavelmente indo despejar onde não pode. Ah! Muito bem. Como é que nós vamos multar essa pessoa que ela não está de carro? Essa aí. Se o Marquinho quer tomar providência, aí está. Tem o nome dela. Velha Conhecida do Pessoal. Eu só preciso que você manda para mim, Zé. Onde foi? Quantos existem no mundo? Onde que foi? Que bairro que foi certinho? Se é naquele aterro que a gente... Naquele lugar horroroso que a gente filmou lá na Aristodemo Pompeu Lanza. Manda para a gente, por favor. Aí, ó... Essa foto, essas duas fotos vão lá para o Marquinho... Para o Marquinho Nascimento. Põe aqui no Mostro o Rosto, pode pôr. Aqui no Mostro o Rosto, pode pôr. Eu nem sei que assunto que eu estava, mas estava nos comentários. Já volto já. Dá para pôr? Dá para pôr. Dá. Vamos... Vai dar para pôr aqui. Nós vamos colocar... Vamos mostrar a imagem aqui. Vamos mostrar a imagem aqui. É, amigo. De carriolinha. De carriolinha. Indo jogando a porcaria que não pode ficar na casa dela. Está sendo jogada. Dá para ver? Vamos ver. Ah lá. Foi flagrada. Nós temos uma outra foto que dá para ver melhor. É a mesma foto. É, perfeito. Essa foto foi perfeita. Que é para a gente poder mostrar já. Aí enche a carriola dessas porcaria e vai jogar perto da casa dos outros. Né? Parabéns. Temos até seu nome aqui. Viu, cidadã? Cidadanado. Porque o cidadão não faz isso. Nós... Que o pessoal de bem se unindo. A população de bem se unindo. Resolve. Resolve. Porque nós temos o nome dela. Nós temos a foto. Nós temos o flagrante. Nós vamos mandar para o Marquinha Nascimento. É, a foto não vai colocar a foto que aparece a cara dela aqui, não. Se fosse o carro com a placa, a gente mostrava. Né? Agora, muito bem. Parabéns. Parabéns ao amigo que flagrou e que mandou para nós nesse momento. Nesse exato momento, mandou para nós. Muito obrigado. Final do telefone 1039. Muito obrigado. É isso. Se a população de bem fizer a parte dela, você vai ver como elimina esse tipo de situação. Mas que absurdo. Lembra um dia que nós estávamos passando perto do cemitério e flagramos uma mulher jogando um filhotinho de cachorro dentro do cemitério? Lembra disso, Amanda? Nós flagramos isso. Eu entrei na hora. Na hora liguei o celular e entrei e fui gravando. E ela, não, não, não foi nada disso. Como não? Né? E ela foi flagrada por um outro casal, né? E depois nós fomos conversar com ela, eu fui conversar com ela. Não, não foi nada disso. E nós mostramos, o rapaz desceu do carro com o celular ligado. Mas filhotinho. Porque filhotinho é outra coisa. O filhotinho é quando é muito pequenininho, ajuda de ação, né? Que maldade. Filhotinho. Jogou passando do lado do cemitério. Jogou por cima do muro. E não achou mal o cachorro. Não, mas se tivesse morrido a gente tinha achado. Mas não achou mal o cachorro. Nossa, a moça que estava dentro do carro, mas ela sofria. Ela falava, Fábio, não achamos o cachorrinho. Ficou lá a tarde inteira procurando lá. E ela, então, então é o Cátio, seu amigo. Então é o Cátio. Né? E agora aqui é a mesma coisa. Nós flagramos aí. Põe de novo. Flagrado. Tá aí, ó. A outra foto tá... Dá pra ver exatamente quem é. Indo jogar entulho lá. Olha que bonito. Olha que nais nunito. Começa o dia fazendo mercadoria. Tem gente que eu vou te falar. Olha, parabéns. Vamos voltar pro nosso comentário. Que benza a Deus, hein? 99237-0088. Quem que é? A Márcia e o Júlio Zani. Bom dia. Bom dia. Quem mais? O Reginaldo. A Misha caiu? Ai, ai. Vou não comentar. É, deixa eu ver aqui. Vamos lá. É o fim do mundo. O apocalipse está chegando. Tem razão, Reginaldo. O apocalipse está chegando. Sim, não é só ela. Aquele pessoal da última casa que tem o senhor velho, onde tem um carro no meio do mato também. Acho que são os principais porque usam carroças. É lá na Aristodema Pompeu Lanza que ela está indo levar. Você acredita? Que a gente mostrou ontem. Será que a gente consegue pegar as imagens de ontem da Aristodema Pompeu Lanza? Será que você consegue pegar? Já já a Amanda vai colocar. Deixa eu mandar. Oi, Rita! Ó, na praia, hein, Rita. Tá fácil não, hein? Um óculos desse tamanho aí, né? Esse óculos e esse chapéu não falam português, não. Não falam. André Augusto, bom dia, querida. Obrigado por estar conosco também. Quem mais? A Rosângela Brito. Bom dia, bom final de semana para vocês, amigos. Para vocês também, querida. Muito obrigado. Vamos lá. Bom dia, Fábio, Isabel Diniz, Massuia. Ótimo fim de semana a todos, com muita paz. Tomara, Deus queira, Isabel. Deus queira. A Cristiana Hermida, concordo com você, Fábio. O próprio padre deveria ter procurado a diocese. Né? Enfim. Guita Alves. Guita, e agora? É um homem ou... Tá um peão ali. Tá um peão ali, eu não sei. Bom dia a todos, em especial você, Fábio Pereira, Bai Minas, Uberlândia. Então tá. Valeu, obrigado, pessoal aí de Uberlândia. Um beijo, pessoal de Uberlândia. Boa noite. Bom dia. Bom dia, Fábio e equipe, Vera Cigo e Deraújo. Saudade de você. Ô, Zui. Um abraço, Zui. Você vai falar o nome da criança pra nós aqui também, se puder, se estiver vendo a gente ainda. A gente adora criança, a gente adora cachorrinho. A gente só não gosta de homofóbicos, a gente só não gosta dessa gente que faz mercadoria, essa gente que joga lixo onde não deve. Oi, Rose. Bom dia pra você, querida. A Cristiana Hermida. No final de semana que seja... Bom final de semana é que tá branco, não consegui ler. Bom final de semana é que seja abençoado pra todos nós. Tomara. Tomara. Nair Barçanete Nogueira. Oi, Fábio. Minha netinha, Isadora, com dois meses bem... Oi, Nair. Um beijo pra você, um beijão pra Isadora. Que bacana. Coitadinha da criança. Logo de manhã ela já mostrando nós pra ela. Bom dia, Fábio. Forte abraço pra vocês. Valeu, Edson Leonel, meu amigo. É isso aí, ó. Todo... Tá pimpão com o carro, hein, amigo? É uma delícia esses amigos nossos, né? Que a gente tem o maior carinho. Eu também acho falta de respeito quem divulgou o vídeo. Né, Margarete? É, fazer o quê? Tem gente pra tudo nesse mundo. Sidney Santos. Bom dia, hora 1. Manda um abraço pros meus filhos que moram aí na Chácara da Pedreira. Eles, a Angélica e o William, da Chácara do Paulinho Sabino. Um abraço do Sidney Santos de Peabiru, no Paraná. Então vamos lá, Angélica e o William. Beijão pra vocês aí na Chácara do Paulinho Sabino. Muito bem. Obrigado. Ô, Chuck. Bom dia. Bom dia, Rodrigo Kuzini. Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém. Ah, Dona Maria Berman. Uma pessoa fabulosa. Uma pessoa incrível. Adoro a Dona Maria Berman. E olha, conheço a Dona Maria. Dona Maria, já vai o quê? Uns 30 anos já que a gente se conhece? Um beijo enorme pra senhora. Bom dia. Uma pessoa incrível. Ô, Ricardo. Ricardo Murat. Bom dia pra você também, meu querido. A família lá. Aí, muito bacana. Fátima Ribeiro. Bom dia. Aqui do Paraná. Ó, aí sim, hein? Que cidade que você está? Ô, Fátima. Depois se você puder passar pra gente, essa pessoa da foto, que a gente mostrou agora há pouco aí, está fazendo uma reforma na casa dela e já passou umas cinco vezes que a carriola cheia. Ai, eu não entendo essas coisas. Sinceramente. Está fazendo uma reforma na casa e aí vai lá sujar a Aristodemo Pompeu Lanza, que a gente mostrou ontem, já está um inferno. Como é que pode um negócio desse, amigo? É aquela imagem do drone que o Marquinhos conversou com a gente. Deixa eu ver se é... Que a gente recebeu... Então, essa aí que a gente recebeu da mesma pessoa que mandou pra gente agora. Essa aí, ó. Está vendo essa porcariada aí? Está vendo essa... Essa mercadoria aí? Então, é aí que aquela senhora está indo jogar mais entulho. Mais entulho. Tem o nome dela aqui e ela está fazendo... Aí, as imagens do drone dão pra ver que o negócio é gigante. Está fazendo reforma na casa dela. E já passou umas cinco vezes com a carriola cheia, me disse aqui o nosso internauta. Isso aí, né? E capaz de chegar e contar para os outros. Nossa, hoje eu trabalhei. Põe ela outra vez aí. Porque quem conhece vai ver. Quem... Aí. É... Não, quem... Todo mundo sabe quem é. Eu também sei quem é. Também sei quem é. Ô, servicinho que a senhora está fazendo, hein? Benza a Deus. Benza a Deus. Não vamos desejar mal pra ninguém, evidentemente. Mas, ó. Para, hein? Para, hein? Eu estou no... Onde eu estou? Nem sei onde eu estou. Ah, tem um monte de coisa pra falar ainda. É, também tem um monte de gente. Né? É, vamos. Onde que está, Cecília? Lá na... Então, tira essa coisa da tela aí. Ah, já está aí, já. Rogério Baldam... É, indo para a Fazenda Bonanza. Não foi isso que nós recebemos ontem? Foi, né? Indo para a Fazenda Bonanza. Ah, como é que alguém para na esquina para jogar um negócio desse? Ah, eu vou ficar louco, amigo. Eu vou ficar... E o que tem? Sempre tem sofá. E tem dois, né? Estou vendo dois sofás. Um vermelho e um cinza. Ali do lado, não é sofá? Aquele negócio ali, perto da placa? Olha, rapaz. Mas como é que pode, gente do céu? Como é que pode? Olha isso. O que que tem? Tem sofá, tem resto de construção, tem poda de galho, tem isopor, que alguém comprou alguma coisa e foi e jogou a caixa aí, saco de cimento, mais poda de árvore. Lixo doméstico. Olha, tem lixo doméstico. Ah, mas eu vou falar para você. Eu vou ficar doente. Sério, eu vou ficar doente de ver um negócio desse. Não é possível. Como é que chama a rua ali? Cruzamento com o quê? A Paraná. Aparecido o quê? Balduíno. Aparecido. Ah, tá. Na esquina da Aparecida do Balduíno, é verdade. É na Rogério Baldan com o Aparecido do Balduíno. Ai, ai. O Dalsir não vai conseguir participar hoje porque a internet dele caiu lá. Né? Infelizmente. Ah, mas dá uma olhada nisso. Olha o tamanho que está, rapaz. Ah, inferno. Como é que nós vamos... Eu não sei nem o que falar mais. Dá desespero. Ai, ai. Vai passando a imagem. 8h40. É 8h40? É 8h40. Está ao vivo, né? Meu Deus do céu, olha isso. Sabará dá o nome de povo porcão. Eu vou dar o nome de povo que deve levar um couro. Remédio. Lata de tinta. Olha que barbaridade. Caixinha de lanche do lixo doméstico. Algum móvel feito com aquelas barrinhas de cereal. Não, não é barrinha de cereal. Feito com aqueles compensados. Ah, lá tem uma poltrona ali. Olha o sofá. Olha, se fosse num país mais acertado, todo direitinho, né? Do que o nosso Brasil. Esse sofá teria uma identificação que a gente saberia quem comprou. A gente saberia quem comprou. Aí coloca numa picape e leva lá na casa da pessoa. Melhor, pega aquele drone igual da Amazon, né? Aí pega o sofá, leva. A hora que chega na casa da pessoa, solta. Pra cair na área da pessoa. Eu posso falar que a pessoa que joga um sofá daquele ali no lugar onde não pode é um desgraçado. Eu posso falar isso? Porque ele, além de empurcalhar a cidade, ele cria situação pro mosquito Aedes aegypti, que pode dar dengue lá naquele pessoal do Novo Mundo, ali do pessoal perto do Caju, da Vila Cardinha ali. Ele pode criar habitat pra animais peçonhentos, pra barata, pra caramujo. A hora que chove vai cair tudo numa chácara que tem ali embaixo. Conversei com o Marquinho Nascimento ontem e ele me disse o seguinte, que vai sair uma força tarefa e que em 60 dias vai limpar a cidade toda. E aí, amigo, prepara o bolso, porque esse flagrante aqui, nós temos o nome dela, nós vamos passar o nome. Vamos passar o nome pro Marquinho e as fotos. Vai ser multada, vai ser procurada e vai ser autuada. Eu faço questão de mostrar aqui a cara dela sendo autuada pelo fiscal. Nossa, cinco vezes passando lá dá desespero. Nossa, nossa, essa... Idiota do ano já tá, tem uma concorrente forte. Tem um troféu idiotas do ano de Matão. Essa daí já tá concorrendo, né? Olha, quem jogou aquele sofá vermelho também. Olha, né? Vamos lá, vamos falar do negócio do cocada, não? Vamos falar do negócio do cocada. Ô, o primeiro tributo a Tunique Tirouca é domingo agora. É nesse domingo, hein? Lembra alguma coisa? Então. Domingo, a partir das 11 horas da manhã, no Salão de Festas de São Lourenço do Turvo, participação de duplas matonenses, premiação em dinheiro, serviço de bar completo e a entrada é de grátis, é de graça, tá? É o... Nesse domingo, às 11 horas da manhã, lá no Turvo, realização da Associação Cultural de Folclore Amigos da Viola, do meu amigo Cocada e apoio da AG Negócios e, claro, do Portal Hora 1, o portal número 1 de Matão. Nozes. Certo? Vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. Deixa eu falar da Forte Pinos? Posso falar da Forte Pinos? Eu adoro falar da Forte Pinos. Da querida Leandra, do Tiago, e aí Forte Pinos. Tem tudo, hein? Tem de tudo que você precisa lá. E, detalhe importante, sabe aquela coisa, semana que vem tá aí e não chega? Característico de Matão? Esquece, na Forte Pinos chega. No dia que a Leandra prometer pra você, vai tá lá. No dia que ela prometer, tá lá. Pode ser madeirite classificado, pode ser madeirite comum, tábua de pinos, forro de pinos, morão pra escoramento, caibros, terças, bigotas. A madeira que você precisar, o que você precisar. Se ela falar pra você, hoje é dia 23, né? Sexta-feira. Se ela falar segunda-feira, dia 26, 4 horas da tarde, tá lá na sua obra, fica tranquilo. Segunda-feira, 4 horas da tarde, tá lá. Por isso que ela tem tanta credibilidade. Quando você fala assim, Ah, mas Forte Pinos, e quem é? Da Leandra? Oh, da Leandra! Oh, amigo, tranquilo, a pessoa já sabe. E já liga lá no 3382 70 39, ou 3384 6178. 3382 70 39, ou 3384 6178. Forte Pinos, a madeireira pink da trolésia. Subindo a trolésia em sentido imperador, à direita, um pouquinho antes de chegar no semáforo inteligente da senhorinha frota. Certo? Muito bom! Vamos falar. Você vê como uma coisa chama a outra, né? Eu falava agora de credibilidade, de tranquilidade, de bom atendimento. Quando você conhece a galera, as tintas, é impressionante. Você vai lá conversar com a Carmen e você fala assim, Mas, meu Deus! Meu Deus! Como é diferente! É! Vale a pena experimentar? Vale! Ah, Fábio, mas eu estou acostumado. Desacostuma, amigo. Vai lá que você vai ver. Porque a gente tem tendência a acostumar rápido com coisa boa. Você vai acostumar com a galera, as tintas, rápido. O atendimento da Carmen, você vai acostumar rapidinho. Mais rapidinho. Fica tranquilo. Você vai acostumar rápido. Por quê? É bom. É honesto. É rápido. É aquela coisa assim que a gente se sente bem. E é bacana você conversar com quem compra na galera, as tintas, que eles falam assim para a gente. Fábio, mas é gostoso ir lá, né? Mas se ouve. Gostoso ir lá, né? A gente conversa, toma um café. Fica sabendo das novidades. Ah, esse é um outro ponto, hein? Fica sabendo das novidades. Porque a ideia da Carmen não é... Olha, eu tenho essa aqui, tô. Leva essa. A Souvenil lançou um produto que serve para isso, 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 isso. Nós vamos ter terça-feira, 3 horas da tarde. Terça-feira, 3 horas da tarde, tá na sua obra. Fato. Entendeu? Olha, eu não preciso de Souvenil. Eu vou pintar um quartinho que eu tenho lá no fundo. Olha, nós temos uma marca tão boa quanto, mas como é concorrente, então tem que ter um preço menor, mas tem uma cobertura assim, 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 desse jeito, assim, 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 a cobertura é aquilo que você passa na parede e fica. Porque tem umas tintas. Olha, eu tenho umas tintas que você passa assim e a parede cospe ela. Não tem? Tem. 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 A parede se recusa a aceitar a tinta, que não gruda nela de jeito nenhum. Olha, eu vou falar para você. Tem. Tem tinta que a parede fala, não quero nem saber. Aí a Carmen vai te explicar exatamente a tinta que você precisa. E como é um novo sistema de atendimento, é outra ideia de loja de tinta, você vai ficar tranquilo, você vai falar assim, não, estão me ajudando mesmo no que eu preciso. Outra categoria, né? Você vai ligar ou WhatsApp no 99151-6152 ou 98161-3636. Certo? Tanto o telefone como o WhatsApp. Só se ligar e falar com a Carmen. Chique, né? É outra categoria. Carmen, não é preciso falar aquilo que nós combinamos, que você falou, não conta, mas eu preciso contar. Viu? Aguardemos. Vamos falar do Flavinho. Vamos falar do novo de novo. Só mostra as fotos. As fotos falam mais do que eu. As fotos falam mais do que eu. Olha isso. Quebrou e agora não gostava tanto do meu secador. E aí? Fica novo de novo. Ficou Flavinho. 3, 3, 2, 4, 34, 58. Você não sai nem de casa. Ele vai buscar a maquininha, como você está vendo à esquerda. A maquininha de cortar cabelo. A maquininha de cortar cabelo. Esse emaranhado de fio que deve ter caído no chão e espatifou, né? E aí ele vai lá buscar na sua casa, do jeito que está do lado esquerdo, e vai levar na sua casa de volta, do jeito que está do lado direito. Ah, outra categoria, né? E esse? Olha, pensa num gato que tem dentro do aparelho, né? Tudo refeito, bonitinho, tudo arrumado. 3, 3, 4, 34, 58. É outra categoria. O grande detalhe é assim, né? Que você tem que analisar. Você está passando um... Como é que chama aquele? Miracle. Que enrola tudo o cabelo, né? Aí o fio está solto. O fio está ruim. Está naquele mau contato que você fica com uma mão... Sabe, o Miracle é aquele que você põe perto do cabelo e ele enrola. Chupa o cabelo e enrola para fazer ficar tudo torcidinho. Aí você põe no cabelo assim, segura com essa mão, Com a outra você segura o fio. Aí ele faz... Funciona ou não funciona, né? A sonoplasia é tão espetáculo. E aí você coloca no cabelo assim e ele puxa um pouquinho. Você mexe outro pouquinho, puxa um pouquinho. E esse negócio estoura na sua mão. Faz isso não. Faz isso não. Flavinha, 3384-3458. Liga para ele, você não precisa nem sair de casa. Ele vai buscar e resolve. Mais do que assistência técnica. É seu equipamento, aquele que você gosta, novo de novo. 3384-3458. E a partir do dia 1º, estarão conosco também... Estará conosco fazendo parte do nosso hall de amigos aqui... E parceiros do Bom Dia Hora 1, Ambiental Brasil. Você já percebeu que de repente você vai, você leva... Você tem um cachorrinho. E ele está com carrapato, tadinho. Olha, pulga. Pica mil vezes durante o dia. Em 24 horas ela pica seu cachorro mil vezes. E aí você dá um remédio para o cachorro. No outro dia está cheio de pulga através. Está com carrapato através. Porque o problema está na sua casa. Está na sua casa. Porque eles saem, vão botando os ovos, aquela coisa que a carrapata não tem pai. É mentira. Tem pai e tem mãe, amigo. E procria que é um inferno. E eles vão nas frestas e tudo mais. O Pablo da Ambiental Brasil tem um sistema que acaba com isso e não faz mal nenhum para o cachorro. Impressionante. 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 Ambiental Brasil. 3384-8275. A gente vai mostrar tudo isso para você a partir do dia 1º. Agora são 8 horas e 52 minutos. Comentários. Ah tá. Polícia rapidinho. Nossa. O tempo vai passando demais. É. É do SEC. A gente vai falar disso já já. 8,52. Bom, caso de polícia, graças a Deus, tivemos só um. E um que é bom para a sociedade. Que é mandado de prisão cumprido. Na realidade, é mandado de busca e apreensão. Menor de 17 anos, morador do portal Terra da Saudade, foi detido ontem porque saiu mandado de busca e apreensão por ato infracional, porque é menor, barra, tráfico de drogas e condutas afins. Então, molecada continua sendo detida, sim, por tráfico de drogas. Por mais que vá embora no mesmo dia da ocorrência, o doutor Ricardo Domingos Rinhel, que é juiz da vara da infância e da juventude de Matão, não está aliviando não. E mandou para o NAI. Esse garoto foi detido pelos cabos Kist e Sarlan, encaminhado ao NAI de São Carlos, NAI que é o Núcleo de Atendimento Integrado, que é ligado à Fundação Casa. Então, fica lá no NAI até que eles consigam encontrar uma vaga, porque as fundações casa estão assim, lotadas. Então, ah, que vagou um? Manda o cidadão para lá. Esse moleque de 17 anos está no NAI e vai para a Fundação Casa. Fez mercadoria, não importa se é grande, se é pequeno, se é rico, se é pobre, tem que ir para a cadeia ou, no caso, para a Fundação Casa. Essa é a minha opinião. 8 horas e 53 minutos. Seque! Um elefante incomoda muito. Um elefante branco. Mostra o elefante branco. Mostra. Quanto dinheiro, hein? 9 milhões, mais de 9 milhões investidos nessa porcaria aí. Hã? Fala a verdade. É, eu vou falar para você, viu? Como é que chama isso aí mesmo, que eu esqueci o nome? Centro de Educação Complementar. Certo. Só gastou-se dinheiro, hein? Deus a Deus. Olha, está de parada. Eu dizia ontem no jornal e vou fazer a pergunta aqui. Quem votou nos prefeitos que fizeram isso aí, não dá vergonha alheia? Não dá aquela culpa, assim? Você não se sente culpado também? Você fala assim, nossa, eu votei, né, rapaz? Aí gastou 9 milhões aí, não virou nada, hein? Só dinheiro jogado fora. Agora dá trabalho, tem que fazer, dar um jeito de resolver isso aí. Não dá, assim, um meia-culpa para quem foi cúmplice votando em quem fez isso aí? Hã? Eu acho que deveria, se não dá, deveria dar, viu, amigo? Pode voltar para cá, mano, para a gente encerrar rapidinho. O nosso, o nosso, pode tirar a polícia de lá também. Vai ficar assim. Dá uma olhada. Esse aqui é, esses são os prospectos de como deverá ficar o SEC se virar um museu. Que agora o plano, ó, ó, a frente, é para ficar bonito, hein? E sem gastar dinheiro da prefeitura. Porque a ideia é usar o dinheiro que, da lei Rouanet e outros incentivos fiscais, de imposto, de parte do imposto que as empresas teriam que pagar, e mandar para o governo que depois vira até, sabe Deus o quê, e transformar isso em um museu tecnológico da indústria de Matão, né? Teoricamente, ficou muito bom. A gente participou ontem da entrevista coletiva, a gente mostrou, e aí seria extremamente pedagógico mesmo. Desde a pré-história, toda a tecnologia envolvida, desde a pedra polida, né? Desde a pedra lascada, a pedra polida, até a revolução industrial e tudo mais. É para ficar um negócio bacana, né? Se, de repente, vamos imaginar a fabricação na revolução industrial, tudo o que aconteceu, e a ideia é ser tecnológico para que tenha realidade virtual, realidade aumentada. Então, as crianças, eu como professor, imagina se eu não estou torcendo para isso acontecer, né? E aí, o parque industrial, quando chegou, não só uma máquina parada ali para o estudante ver, mas, de repente, ter uma máquina ali, ter o primeiro arado, como foi o primeiro arado na cidade de Matão, né? E aí você pega uma realidade aumentada, você pega com o celular, você vai viajando por todo o processo fabril, como que funciona, como que é uma empresa por dentro, né? De repente, você vai falar, aí está a Baldan, por exemplo, você vai falar de tinta, né? Tem empresa de tinta em Matão, que, aliás, não faz propaganda com nós, né, Caio? Enfim, mas tem empresa de tinta em Matão. Então, como que era a tinta lá das pinturas rupestres? Lembra? Lembra, filha, aqui, que é pintura rupestre? São, lógico que lembra, falou lógico, que são aquelas pinturas feitas em cavernas, como que era a tinta naquele tempo, né? Que está lá até hoje, né? Qual é o processo de criar a tinta? Como que foi criada a tinta? Quais são as tecnologias envolvidas, né? Por que que tem uma tinta que cobre e outra que a parede cospe, né? Que a parede não quer relação nenhuma com ela e tudo mais. A Elite, ó, né? A Elite, que é uma empresa extraordinária também do meu amigo Nelsinho, que há tantos e tantos anos está aí, a Predileta que também está. Também não anuncia com nós, né? Fazendo um monte de propaganda de graça, um monte de gente aí, viu? Fazer o quê? Aí a Brasilux, aí a Ata Antônio Ossi, do meu amigo Alex, o bonitinho, né, bonitinho? Agora é presidente, né? O Alex é presidente do Ciespia agora, né? É, aqui de Matão. E aí, o que mais que tem? Essa aí é a HDS, né? O McPAR, lá do seu Manuel também. Nós não sigam nós também, né? É, vou parar esse vídeo, não vou mais mostrar ninguém, viu? Mas é extremamente interessante, gente. A Cadiole, né? Do meu amigo Rô Cadiole. Então, a CPQL, Corrêa também. Então, são... Poderemos ter um belo de um museu, todo trabalhado na parte interativa, na parte tecnológica mesmo, de realidade aumentada, de realidade virtual. Realidade virtual são aqueles óculos, né? Que você põe realidade aumentada. Você está com o seu celular, você vai passando, vai trazendo aquele monte de informação. Aí, a café, que foi muito forte em Matão, né? Toda a era áurea do café, e o que trouxe aqui na cidade de Matão, o que representou, todas as tecnologias envolvidas, por que o café era chamado ouro preto, né? Então, tem tudo isso. Dá para passar pela era do café com leite, entre São Paulo e Minas. Dá para fazer um monte de estudo, um monte de aprendizado. Seria riquíssimo para a cidade de Matão, se vier a acontecer. Aliás, a probabilidade de que aconteça é muito grande, porque você pode... Hoje, a citricultura, que é o forte na nossa cidade, na nossa região, além da cana. Então, o que acontece? A empresa tem que pagar imposto de renda. Aí, tem lá R$100,00 para pagar imposto de renda. Então, com essas leis de incentivo, R$4,00 não vai para o governo, vai para cá. R$4,00 não vão para o governo, ficam para o projeto, ficam para o museu. O ICMS, eu não lembro exatamente quanto que é também, acho que é 3%. Mesma coisa, de cada R$100,00 que você tem que pagar de imposto, que iria para o governo estadual e para o governo municipal, R$3,00 vão para fazer o museu, que também trabalharia com a área tecnológica, nesse sentido, desde a Guerra Fria, toda a busca da conquista do espaço, biologia, biologia vegetal, que é muito importante, que se consegue muito alimentar todo esse povo, nessa terra toda, biologia humana, em que você pode, com óculos de realidade virtual, passear por dentro do corpo humano, passear por dentro do corpo humano e entender todas as situações. É para ser um projeto muito bacana, que não envolve dinheiro da prefeitura, que não envolve dinheiro do contribuinte, e dinheiro que se perderia nesses trâmites todos do governo, caindo tudo nesse museu aí. Já pensou as probabilidades? Já pensou? A gente estava vendo a parte de visão, o som, como que a prega vocal da gente emite o som, que vibra, que bate no tímpano, que bate no estribo, que bate na bigorna, nos ossinhos do ouvido, né? Aí tabela periódica, a sala de matemática, que tudo envolve matemática, para fazer esse vídeo, se não tiver os processos matemáticos, não faz, não acontece, né? Então tem tudo isso que pode acontecer de bom para a cidade de Matão, seria extremamente interessante que acontecesse. Eu perguntei para o prefeito, inclusive na entrevista coletiva que está disponível no portal Hora1, www.hora1.com.br, perguntei para eles, mas isso é viável de acontecer? Sim. Pode acontecer? Sim. É para acontecer? É para acontecer. Ou é só uma promessinha? Não é para acontecer. Poxa vida, então, tomara que aconteça. Aí eu conclamo que nós cobremos, olha, e aí, vai sair esse museu? Não vai sair? Porque é bom para todo mundo, né? E usa aquele prédio que está naquele... Mostra. Tudo aquilo que a gente mostrou agora vai ser feito nesse... É. Eu ia acabar falando uma palavra de baixo calão. Mas repito, você que votou no governo e fez isso aí, não dá remorso, não sei, não. Não dá uma sensação de cumplicidade, fala, nossa, sou cúmplice disso também. Se não dá, deveria. Vamos lá, pode voltar para mim. Acabou? Não. Não. Acabou? É isso? Vamos falar com os comentarinhos, não dá tempo? De falar dos comentarinhos? Já passou da hora mesmo? Já estouramos? Né? Já estouramos mesmo? Né? Ô, Zui. Fábio, essa é a minha neta, Bruna. Abraço, bom final de semana. Aí, Zui. A netinha Bruna. Um beijão, Bruna. Que legal, né? Hã? Graças a Deus que eu não tenho neto ainda. Pelo amor de Deus, deixa eu aqui. Eu tenho o Napoleão, que é o netinho. Ô, Alexandre, bom dia a todos. Um ótimo final de semana. Ó, trocou a foto, né, gente? Você está gatão também, amigo. Hã? Você não está fácil, hein? Essa polo fechada aí, eu vou falar para você, mostra o quê? Requinte. Olha, tira a foto no espelho para colocar no Facebook. Ana Paula, ficou bonita, ajeitada aí. Bom dia, a foto. Ajeitado aí, a foto. Falei certinho, você não me olha assim, não, que eu estou respeitador e direitinho. Mas ciumenta, né? Mas é ciumenta, né? Lindaura, bom dia. Bom dia, Lindaura. Quem? Elizabeth Jesus Santos, liberal. Que bacana. Bom dia para você também, querida. Como é que chama mesmo aquele, não é palmeira que fala, né? Eu tinha no meu laguinho. É, eu tinha no meu laguinho. Vamos lá. Natália. Oi, Natália. Gostei da ideia. Isso é show, o museu. Né, Natália? Você também é educadora, né? A gente fica, né? A gente fica pensando nisso, né? De repente, levar a molecada toda para entrar num museu desse, explicar. Eu fico imaginando, assim, aquela pergunta, né? Que a molecada faz. Como é que nasce criança? E aí você pegar um óculos de realidade virtual e aí você entrar, assim, no corpo humano, ver a criança sendo gerada, né? Dentro do útero. Já pensou que bacana? Né? Explicar para a molecada. Seria extraordinário isso. Né? Porque aí você explica o quê? Biologicamente, um negócio muito bacana, o milagre da vida gerado no ventre da mulher. Né? Seria muito bacana aumentar o respeito pela mulher que nós devemos ter, de que ela não é posse, que ela não é um bem que se passa para o nome e coloca uma plaquinha imobilizada, né? Então, olha, quanta coisa pode ser feita aí. Tomara que dê certo. A gente torce para que dê certo. Acabou. Nove horas e mais quatro minutos. Mas fala esse homem, Benza a Deus. Nós precisamos voltar a você falar também para molhar as palavras aqui, viu? Porque eu falei durante uma hora seguido, sem parar, né? Como, como é que é? Como se fosse a primeira vez. Isso é bullying. Eu estou sofrendo bullying aqui na frente de vocês. Então, encerra. Troca a imagem. Aí, para a gente poder encerrar no nosso... A Elayne falou que eu falo muito extraordinário estúdio. Então, vamos dar. No nosso magnífico estúdio aqui no centro da cidade, a gente volta a qualquer momento se o fato requerer uma extraordinária. Meio dia tem o show do Navarro. O Pula no Meu Peito daqui a pouquinho está lá naquele... Como é que é naquele? Como é que as pessoas vão saber? Mas é lá, viu? Passando essa sala de visita que dá para ver um pedacinho do sofá ali, nessa abertura de câmera, é do lado de lá tem o Navarro, tá? Ele vem em meio dia com o programa show do Navarro ao vivo e a gente volta com o jornal. Aí o jornal que é do lado de lá, atrás aqui, porque esse telão ele vira, né? Esse telão que está aqui atrás de mim ele vira e a gente utiliza ele no jornal Hora 1 ao vivo a partir das 18h30, se Deus quiser. Um beijo! Agora que eu expliquei que o cenário vira vai ter gente que não dorme essa noite. Um beijo, você que fica! Tchau! Bom dia, Hora 1! Oferecimento Madeireira Forte Finos da Eliandra e do Tiago Trolese 2400 Buscar de Fone 3382-7039 Caleras Tintas no Bosque Avenida São Paulo 801 Fones 99151-6152 e 98161-3636 E novo de novo! Mais que uma assistência técnica! É seu equipamento? Novo! De novo! Fone 3384-3458 0.9502-3451-6152 E agora que é isso! Obrigado.